O Igor é desse jeito aí, 24 horas mesmo? Macho, ele é desse jeito, mas ele troca ideia tranquilo, assim, o bicho é muito inteligente, mano, muita referência. Ele é muito foda, velho. Muito, e é tipo assim, ele tem esse jeito de falar, aí eu descobri lá em São Paulo, fazendo lá o show com ele, tendo a oportunidade de trocar ideia, que a família dele é circense. Ah, é? Então, esse é o tiririquês da família dele, que aqui tu pega a família do tiririca, todo mundo fala igual o tiririca, né? Abertário, menino! Ó, nenino, abestado, todo mundo fala assim, né, abestado. Lá, esse jeito aqui, meu, é o tiririquês deles, que eles também são de circo, né, meu? 28 de São Paulo, entendeu, meu? Então, a tia dele fala assim, o pai dele fala assim, a galera é de circo, você liga? E no camarim, macho, ele me deu altas dicas, velho, trocando ideia demais. Até hoje a gente troca uns direct, assim, de nudez, né? Mas a gente também troca muito... Parte da amizade saudável, né? Aí, né, já.